Bom dia, hoje é segunda-feira, 16 de março, já estamos no ar com o Brasil em Dia. Ministério da Saúde confirma até agora 200 casos do novo coronavírus no Brasil. Governo federal adota novas medidas para evitar o avanço da doença, como a redução de viagens internacionais a serviço e isolamento por 7 dias, a contar da data do retorno ao país. E para enfrentar os impactos do coronavírus na economia, bancos públicos vão abrir novas linhas e crédito para o setor produtivo. E ainda, o Conselho Monetário Nacional acaba de decidir que vai facilitar a renegociação de dívidas de empresas e famílias. Fique com a gente, o Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 46 minutos, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Brasil tem até agora 200 casos confirmados do novo coronavírus. Outros 1.913 casos e 13 casos estão sendo monitorados. E o governo federal segue monitorando a situação e adotando medidas para enfrentar a pandemia. Vamos direto ao Palácio do Planalto, então. Luciana Colares de Holanda traz as informações para a gente. Lu, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Olha, o presidente Jair Bolsonaro já está aqui no Palácio do Planalto, mas sem compromissos oficiais na agenda nesta segunda-feira. Ele já fez exames que testaram negativo para o coronavírus, mas amanhã o presidente refaz um exame por orientação média. E diante dessa situação de emergência no país, o governo adotou medidas, anunciou medidas que devem ser adotadas pela administração federal, como devem se reavaliar viagens internacionais, adiar eventos e reuniões que podem ser feitos por videoconferência e quem viajou para o exterior deve ficar sete dias em isolamento. E também vem adotando medidas para detectar passageiros com possíveis sintomas do coronavírus nos aeroportos. Aqui em Brasília, por exemplo, serão instalados no aeroporto e na rodoviária equipamentos de última geração capazes de detectar casos suspeitos por meio da temperatura dos passageiros. Renata. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. E olha, lembrando que o primeiro paciente diagnosticado com coronavírus no Brasil, que foi um caso importado, ele está curado. E com essa situação de emergência do novo coronavírus, é hora de reforçar os cuidados com a higiene. São procedimentos simples, mas que podem reduzir o risco de transmissão da doença. Nas ruas, uma preocupação é comum a todos, o novo coronavírus. O medo desse estudante é um pouquinho maior, já que ele tem asma. Por isso, o álcool gel agora virou acessório obrigatório. Lava na mão toda hora, sempre que poder, sempre que lembrar. E outro, também no objeto de trabalho, né? Tipo mouse, teclado, tem que ficar prestando bastante atenção, porque normalmente acumula muita sujeira nisso. E aí pode ser um agravante. Para reduzir o risco de contaminação e transmissão do coronavírus, é preciso adotar atitudes simples, como por exemplo, lavar as mãos. Mas é preciso fazer isso de forma correta. Primeiro você pega o sabão ou detergente, comece por esfregar as palmas das mãos. Depois, entre os dedos, o pulso, os pulsos, e depois o antebraço. Dessa forma, é que a sua mão está completamente higienizada. Usar álcool gel 70, se não houver, água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com lenço descartável, ou com o braço, e não com as mãos. Se estiver doente, evite o contato físico com outras pessoas, e fique em casa até melhorar. Também não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. Além de todas essas atitudes, a vendedora Sarita toma outro cuidado essencial para evitar a doença. Me alimentando bastante, comendo bastante verdura, tomando muita água, lavando sempre as mãos. Inevitável andar de ônibus, mas assim que eu chego na loja, já faço os cuidados mesmo de estar lavando bem as mãos. Mesmo com o aumento no número de casos do novo coronavírus nos últimos dias, esse médico infectologista garante que não há motivo para pânico. Lá na China, hoje, se tem um relato que está caindo esse pico de transmissão, e começou em janeiro, estamos em março, o que se imagina é que em três meses também esse comportamento vai se repetir aqui. Nós teremos um crescimento e depois uma diminuição gradual. E o Conselho Monetário Nacional acaba de aprovar em reunião extraordinária duas medidas para ajudar a economia brasileira a enfrentar os efeitos do Covid-19. A primeira facilita a renegociação de operações de créditos de empresas e de famílias. A segunda medida expande a capacidade de utilização de capital dos bancos para que eles tenham melhores condições de renegociar e de manter o fluxo de concessão de crédito. E para enfrentar os impactos do coronavírus na economia brasileira, os bancos públicos vão abrir novas linhas e crédito para o setor produtivo. R$ 75 bilhões. Esse é o valor que será liberado pela Caixa Econômica Federal para produtores agrícolas, setor imobiliário e pequenas e médias empresas. Os R$ 75 bilhões são apenas 10% da nossa carteira de crédito e nós faremos isso matematicamente. O presidente do Banco do Brasil destacou que pequenas e médias empresas em dificuldade podem contar com o crédito do banco. O Banco do Brasil está pronto para entrar em campo, reconhecendo que é uma crise temporária e que as empresas saudáveis merecem suportar esse período de transição. Para o ministro Paulo Guedes, a crise provocada pelo coronavírus não ameaça a economia brasileira. O Brasil tem uma economia e uma dinâmica próprias. O sistema financeiro é muito forte, muito bem monitorado e à medida que os impactos vão chegando, nós vamos neutralizar. E o aumento de casos do novo coronavírus está fazendo muita gente pensar duas vezes antes de viajar. A Secretaria Nacional do Consumidor recomenda que as pessoas possam remarcar, sem custos adicionais, as viagens turísticas previstas para os próximos 60 dias. Vamos ao Rio de Janeiro? Alessandra Lago traz as informações para a gente. Oi, Alessandra, bom dia para você. Olá, Renata, bom dia. É isso mesmo. O acordo entre as empresas e o consumidor deve levar em conta o destino da viagem, temporada e tarifas de passagens. A medida vale para quem comprou passagens com agências de turismo e companhias aéreas que fazem negócios no Brasil. O mesmo vale para hotéis. Essa recomendação é baseada na previsão do artigo 393 do Código Civil, que trata da hipótese de caso fortuito ou força maior, no caso, a pandemia de coronavírus. A Senacom entende que o texto vale para destinos internacionais ou nacionais com possibilidade comprovada de contágio do vírus, especialmente em casos de passageiros idosos ou outros grupos de risco e ainda nas situações em que governos decretam pandemia. A recomendação às empresas aéreas e de turismo é que ofereçam flexibilidade e possibilidade de negociação com o consumidor. E para facilitar as negociações entre turistas, agentes de viagens e companhias aéreas, o PROCON do Rio de Janeiro promoveu um mutirão. Veja na reportagem. Graziela esteve no PROCON para resolver o problema com a passagem comprada para a Europa no próximo mês. Ela não conseguiu resposta no contato com a companhia aérea. A gente veio procurar uma orientação aqui de como proceder com a companhia aérea, já que a gente não tem retorno dela, para suspender a passagem até definir se vai ser reembolso integral, se a gente vai poder utilizar. O PROCON do Rio já registrou mais de 200 reclamações sobre dificuldades em cancelamentos, alterações e remarcações de voos e pacotes de turismo para locais com alto índice de casos confirmados de coronavírus. A recomendação é sempre o consumidor tentar resolver diretamente com a empresa, antes de um processo na justiça. A proposta do PROCON nesse momento é conciliar e ajudar esse consumidor. Como o mutirão é uma proposta de conciliação com as empresas, aí nosso diretor-presidente teve essa ideia de trazer as companhias aéreas, as empresas de viagem, para que a gente possa tentar ajudar esse consumidor. Em nota técnica interministerial, o governo federal orienta os PROCONs estaduais para que não haja disparidade no atendimento. Mas não existe uma regra única. A intenção do governo federal com essa nota, com essa sinergia, foi organizar, porque são legislações federais que organizam o setor. Tanto o Código de Defesa do Consumidor é um documento federal, é uma lei, como as resoluções da ANAC, que regulam o sistema aéreo, como o Código Civil, que é o que regulamenta essas questões judiciais. Então, a orientação do governo ao emitir essa nota foi pacificar e unificar as ações para que a gente se evite ao máximo levar essas questões para o judiciário. E ainda sobre saúde, agora um sinal de alerta para quem luta contra a balança. Mais da metade dos brasileiros está acima do peso. E especialistas chamam a atenção para a necessidade de hábitos saudáveis, a fim de evitar não só o excesso de peso, mas as doenças que podem aparecer por causa dos quilinhos a mais. Maria do Socorro tem 118 quilos. Ao longo dos últimos 13 anos, ela foi ganhando peso. E hoje está com 40 a mais do que o ideal. O excesso de peso trouxe vários problemas. Dores muito fortes no joelho e aí eu não consigo andar. Muito inchaço, né, porque o peso faz com que você não tenha também uma boa circulação. Mas a briga com a balança não é só da Maria do Socorro. Os brasileiros estão cada vez mais alcançando níveis preocupantes. Atualmente, 55,7% da população adulta do país está acima do peso. E quase 20% obesa. É o que revela a última pesquisa do Ministério da Saúde. A Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, Vigitel, mostra ainda que 7,7% da população adulta apresenta diabetes. E quase 25% tem hipertensão, doenças relacionadas à obesidade. Para reverter esse cenário, especialistas alertam que é importante mudar hábitos alimentares e fazer exercícios. O exercício no início dói, né, dói o músculo, dói as pernas, mas aos pouquinhos a dor vai passando. Aprender a comer gera fome, o estômago vai doer, né, e a gente vai sentir vontade de comer, mas aos pouquinhos a gente vai se acostumando. O Ministério da Saúde vem trabalhando estratégias para deter o crescimento da obesidade, tanto nos adultos quanto em crianças e adolescentes. O Programa Saúde na Escola, que é um programa intersetorial desenvolvido nos municípios, numa parceria entre saúde e educação. Uma das temáticas que é trabalhada nas escolas é a alimentação saudável e a atividade física. Além disso, tem o Programa Academia da Saúde, que são espaços para a promoção da saúde, práticas corporais e atividade física. Dentro do Sistema Único de Saúde, é na atenção primária que as pessoas encontram o suporte de equipes multidisciplinares para orientação nutricional, prevenção e controle do ganho de peso. Sempre que o paciente necessita de procurar auxílio, ele deve ir à Unidade Básica de Saúde, de acordo com critérios estabelecidos, ele é encaminhado via regulação para o endocrinologista. Você quer viver como os seus últimos anos de vida? Você quer viver em cima de uma cama, sendo cuidado pelos outros, ou você quer cuidado de outras pessoas? Aí é uma escolha, né? O Brasil em Dia termina aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Ótima semana para você, nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho